O que é o Henrique? E se você pudesse falar também, o que você sabe, o que a diretoria tem te passado sobre a situação do Patito? Bom, a relação do Henrique, ele está bem, ele descansou todos esses dias, voltou a treinar ontem e não sentiu a contusão, porque vinha realmente algum tempo atrapalhando, ele precisava de um repouso, porque essa contusão é chata mesmo, precisa só de um repouso, melhorou, treinou, deve jogar, isso claro, se não tiver problema até a hora do embarque, mas eu acho que não vai ter, porque é um jogador que não valoriza muita dor, tem jogador que sente mais que o outro, ele não. Então, em relação ao time, é só na hora do jogo mesmo, e o Patito ainda está no problema que ele tem lá com, me parece que entre o Independiente e a FIFA e não se resolveu ainda. Morissi, você foi convidado para participar da reunião do Conselho de Gestão do Santos na última quarta-feira? Não fui, não. Você esteve presente? Não, eu fui almoçar com o presidente, a reunião é sempre na vila. Certo. Não, é que o Odílio me falou que você... Não, então ele se equivocou, eu fui convidado para um almoço e não para uma reunião da executiva. Perfeito. E nesse almoço surgiu algum papo que lhe agradasse em relação a reforços, a investimento no time de profissionais? Não, não adianta a gente falar, mas isso está com eles a situação, eles têm que resolver. Morissi, aqui à tua esquerda. Eu consegui um contato com o Carlito, que está lá no Catar, que trabalhou contigo no Náutico. E ele falou que foi uma emoção muito grande, aquele título pernambucano que vocês ganharam quando treinaram o time lá. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi essa época e o que significa o Náutico para ti. Bom, é o time que eu torço, é um time que é de coração mesmo, porque quando eu cheguei a situação era muito ruim, em todos os sentidos, de estrutura, de dinheiro, de 12 anos sem título, realmente muito ruim. Ajudei a melhorar muito o Náutico, fui bicampeão e todos os anos que eu vou lá sempre tenho uma homenagem. Tanto é que eles me deram uma carteirinha de conselheiro, porque nos acertos que eu tive com o Náutico eu abri mão de muita coisa, não fui para a justiça, esse tipo de coisa que só quem gosta de um clube que faz, de abrir mão de dinheiro, essas coisas. Então, eles reconhecem muito isso, é o meu time de coração mesmo. Volto a repetir, já todas as vezes que eu vou lá eu recebo homenagem, tantas placas que eu tenho em casa, que eu nem sei o que eu tenho. Devo receber mais alguma, como sempre, porque eles não esquecem e continuo tendo muitos amigos lá, muitos, quando eu posso ajudá-los, assim, com uma indicação, como aconteceu agora até com o próprio Galo, deu uma força para o Galo e, assim, indicar jogadores, sempre ajudo. É um time de coração mesmo. Muricy, experiência própria sua aqui dentro. Existe hora certa para se colocar em campo um jogador jovem que vem da base, uma preparação diferente, existe uma hora certa para colocar uma revelação em campo? Existe, quando o time está muito bem e quando ele é só ele junto com os experientes. Essa é a hora certa. Porque, ultimamente, a gente viu gerações, eu mesmo vi uma de um time grande em São Paulo, que a pressão foi muito grande para pôr a molecada e hoje só sobrou, acho que um, que foi vendido já. Você sabe de quem estou falando. Porque tudo é aquele momento, só que as pessoas esquecem dessas pessoas. Então, eu tenho jogadores que me lingo até hoje, que estão treinando separado em vários clubes, para me ajudar. E, na época, eram os caras. Tem que pôr esse cara, tem que pôr esse cara. É tudo demagogia, é tudo momento errado no futebol, é assim. Principalmente no fim do ano, quando vai mal. Tem que tirar todos esses caras e pôr toda a molecada. Vocês ajudam a fazer isso também, vocês também colaboram com isso. E erram demais também. Só que, como eu já estou no final da minha carreira, então eu não aceito nada. Não aceito pressão de nada, de vocês, de dirigentes, de nada. Então, eu faço o que eu acho que eu tenho que saber. Porque já vi muita gente, até hoje, estão aí jogados. Aqui no Santos mesmo, tem acho que uns 15 na base aí. E que ganham bem, não ganham barato, não. Porque, na época, foram pressionados para o molequinho que teve um ou dois jogos. Vamos fazer um contrato de cinco, seis anos com esse moleque? Estão aí, tem uns 15 aí. Mas as pessoas não veem isso. Então, é irresponsabilidade do técnico. Então, o melhor momento não é o que nós estamos fazendo com os nossos. Não é o que nós estamos fazendo com os nossos. Porque a situação nossa não é boa, então não seria o ideal pôr os meninos para jogar. Mas, como a gente está com dificuldade também, tem muita gente machucada, a gente está expondo os meninos. E isso é perigoso. Contando um pouquinho de assunto, está fazendo 10 anos que a fama de pontos corridos pegou no Campeonato Brasileiro. Como é que você vê essa mudança? Você que acumulou títulos com esse tipo de torneio. Qual que é o segredo mesmo, depois de 10 anos, para disputar um torneio de pontos corridos? O segredo é fácil. Tem que ter um plantel. Quem não tem plantel, não tem a mínima chance. Não tem segredo. Quem tem plantel. Os que estão na frente aí são os que têm o melhor plantel. Quando perde um ou dois jogadores, entra os que entram e não acontece nada com o time. Esse é o ideal. Sem plantel, você não tem chance nenhuma. Ô Muricy, você tem um problema no meio, né? O Adriano e o Aroca estão suspensos. Você já definiu quem entra nessas vagas? E uma outra pergunta. O Bernardo, que teve a infelicidade de se machucar praticamente na estreia, né? Já está 100%? Já tem condição de jogo? Não, não está com problemas ainda. Acho que senti um pouquinho hoje de novo. É muito sério o problema que ele tem. A gente tem que ter muita paciência com esse rapaz, porque o que ele teve é muito grave. Mas não tem a mínima condição de jogo. Até saiu do treino hoje. E na relação ao meu campo, está em dúvida, porque estou com dificuldade dos volantes, né? Perdi todos os volantes praticamente. Então, a gente está com muita dúvida no meu campo. Muricy, por favor. Eu tenho uma pauta especial, então, vou fazer uma pergunta. Perdoem os colegas, divididos em duas partes. A primeira, eu queria saber de você... Você é o fera aqui, você pode ficar à vontade. Muito obrigado, professor. É recíproco. Inclusive, eu fico muito contente quando o senhor não me coloca na lista daqueles que erram sempre. Isso é verdade. Eu fico muito contente. Você é fera. Obrigado. Eu sou de vez em quando. Mas, Muricy, o que você almeja para o Campeonato Brasileiro nesse momento? É a pergunta à parte aqui, por favor. É complicado. Nesse momento, está difícil, porque a gente não sabe se vai chegar alguém, quando eles vão voltar, os jogadores da seleção, se voltarem bem, com a cabeça boa, focada. Mas é difícil estar falando o que a gente pode... Nesse momento, a gente tem que sair da zona, que está perigosa. E depois a gente pode pensar nisso. Por enquanto, é difícil alguém estar falando alguma coisa. Agora, Muricy, se você não tivesse os títulos que você tem, o teu currículo, a tua personalidade, você acha que ainda estaria técnico do Santos? Porque eu queria que você dissesse o grau de dificuldade que, às vezes, a gente fora não percebe, certamente não percebe, que é ter praticamente um time meio fora de combate para poder escalar e ter que segurar a onda, responder para a torcida, ganhar título, fugir de zona do rebaixamento. Qual é o grau de dificuldade disso? Não sei se é eu que vou aceitar ou o clube vai aceitar. Precisa ver. Se não tivesse a tua situação... Então, mas por isso, é eu aceitar o que eu estou passando ou o clube vai aceitar o que ele está... Porque também tem que vir ao meu lado. Eles me reservaram o contrato outro dia. Para mim, era melhor eu ir embora, se a situação estava assim. Só que não é assim. Se eu não tivesse esse currículo, eu não estaria aqui, pô. Estaria um piraporinha. É simples, pô. Maurício, queria... Não, espera aí, está completando a resposta. Já completei. O meu currículo é bom mesmo. Senão, eles... Senão, eu não tinha renovado mais um ano e meio, né? Você está seguro hoje em um currículo? Não é bem básico. Não, estou seguro pela minha vida. Se você quer dar jogo, é esse que é... Bom, nós estamos no Brasil mesmo. A gente é muito ruim para falar de futebol mesmo. Vamos deixar quieto. Falar essa burrice que nós estamos falando aqui é demais. Vamos embora. Maurício, obviamente que você deve acompanhar pelo menos alguns jogos da seleção olímpica. Já está com saudades do Neymar, até pela última coisa que ele fez. É, está voltando a jogar bem. A gente fica contente por ele. A gente assistiu outro dia o time todo, o plantel, vendo ele jogar. A gente ficou muito feliz porque já ele teve um pequeno momento, assim, né? De não jogar o que a gente está acostumado a jogar, ver ele jogar. Mas muito pouco. Já voltou a ser o diferente. Já voltou a fazer a diferença na seleção brasileira. Que é difícil, não é fácil. Então, voltou no caminho. Se o Brasil... A gente sempre fala uma coisa. Se o Brasil tem chance de ser campeão das Olimpíadas e do mundo, é com ele. Porque ele é o cara que faz a diferença. E você estava até falando de plantel. Quantos jogadores, por exemplo, você acha que o Santos precisaria trazer para que o teu plantel ficasse completo? Para que você falasse assim, agora eu tenho um time legal, com um plantel legal. Não é, mais uns dois. Só um homem de frente que a gente precisa, né? A gente tentou o Rafael Moura e o André, né? Que são jogadores goleadores, mas não deu. Infelizmente, não deu para trazer. Então, era isso. Mais ou menos um número nove, um cara de frente que faz gols. E mais um meia, que é o que a gente está precisando. Muricy, você vê a possibilidade de ter esse jogador aqui no mercado brasileiro? Ou vocês estão sondando alguma coisa na América, jogador que se desvinculou do clube antes do fechamento da janela? E uma outra coisa, o planejamento para 2003 já foi iniciado nesse almoço que você teve com o comitê gestor? Em relação aos jogadores, não adianta eu estar falando, porque senão começa a especulação. Outro dia já puseram o lié disso aqui, já puseram um monte de gente, né? Os caras são... Ninguém responde por nada, né? Os caras põem o jogador e erram. Falar para os donos dos jornais, vai ficar de olho nesses caras, né? Estão errando muito também. Tem que ser que nem o técnico brasileiro errou, tem que mandar embora também. Porque os caras erram um grosso e depois põem a culpa na fonte, né? A fonte sempre é a culpa, é a tal de fonte, né? A gente nunca sabe quem é, mas a fonte é... Vou começar a usar essa fonte também na hora que eu errar também no campo. Falar o Tata. Não, ele serve para muita coisa. Você sabe disso. Em relação ao mercado, você está falando? O mercado está difícil, porque, como você falou, hoje o jogador só pode vir com um passe que está livre, né? Tem poucos, né? Se a gente for ver, tem poucos no mercado. E também a gente chegou à conclusão também, trazer por trazer não adianta também. Porque aí você fica com muitos jogadores para no fim do ano... E é caro para você trazer e mandar embora. É muito caro. Então, disse a eles que jogador só para trazer não deve trazer, senão a gente vai ocupar os meninos que a gente tem ou recuperar os jogadores que estão machucados. Só se aparecer jogadores que venham realmente resolver o nosso problema, que é um 9 e um 10, que nós falamos aqui. 10 ou 8, não sei. É meio campista, né? Hoje não se fala mais o número, né? Meio campista. Só isso. Em relação ao ano que vem, claro. Já disse a eles, a gente tem que começar. Há alguns jogadores que não deram certo esse ano, que são complicados para trazer. Tem tempo para se planejar, para trazer. Eu já estou vendo alguns também. Então, é assim. A gente não pode perder tempo. Morissi, em cima disso que você falou sobre jogadores para resolver, o Zé Carlos não se encaixaria, o jogador do Criciúma, artilheiro da Série B, e uma outra para fechar. Em relação ao Neymar, que você está falando agora há pouco, que dá saudade mesmo das boas atuações, Alguém da diretoria já chegou a citar para você que eles pensam em renovar com ele por mais tempo, por prolongar mais esse contrato dele que termina em 2014, ou isso nem foi conversado? Não, essas coisas também não... Tem muito negócio de contrato, essas coisas não é... Eles sabem como eu lido com isso, eu dou opiniões para contratar, às vezes, mas negócio de contrato não é comigo. Eles têm as pessoas que fazem isso, eles têm os procuradores, porque aí o técnico se envolve em coisas que não é dele, e até é um pouco perigoso essas coisas. Então, não é comigo uma opinião, que acho que também é dele, que depois de 2014 eu acho que ele realmente tem que dar um outro passo, porque é importante para ele. Agora ele tem que ficar até o Mundial, que é fundamental para o Brasil, ele ficando aqui. Volto a repetir muito, sou a favor que ele vá, porque vai, claro, que vai melhorar a parte tática, melhorar a cultura, desde que ele jogue, que é a minha dúvida em relação ao time que ele, por exemplo, ia ao Real Madrid. Não sei se ele ia jogar lá, porque de repente o cara lá tem aquelas maluquices dele lá, vai ficar fora, porque esse jogo não é para você, aquelas coisas. Então, eu acho que é brecar o andamento da carreira dele, que está muito boa. Mas depois da Copa eu acho que é possível ele ir, porque é importante para a vida dele, para a carreira dele e tudo. Agora, eu não sei se fez proposta, pode ser que faça, mas eles nunca falam para mim, porque eu acho que não é problema meu. Isso é uma estratégia do clube, e eu não me meto nisso aí. E sobre o Zé Carlos? O Zé Carlos, centroavante, que está na Série B, está fazendo vários gols, já tem passagem por time Série A, e é isso. Não sei se dá para trazer. O Criciúma está em primeiro lugar, dificilmente abre mão.